Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mauro Valentim aqui no meu canarinho. Estou com o... Mauro Cavaquim. Mauro Cavaquim. Ah, Mauro Cavaquim. Fiquei saber que você é muito famosão, hein? Nada que isso. Não tô chegando lá. De onde você é? São Benedito. São Benedito. Santa Luzia. Santa Luzia, Minas Gerais. Aí, quer São Benedito pra colar aí. Negócio é o seguinte. Você veio visitar meu canarinho? Com certeza. Ah, rapaz. Só que você não tá indo de mão vazia, não? Mostra pro pessoal aí. Nem pode, né? Olha lá, um super casal de amarelo clássico. Intensa e nevado. Gostou do casal? Demais. Ele veio aqui comprar um casal bacana. Agradeço demais. Eu mando um abraço pra todos aí de São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais. Conheço lá. Já fui lá algumas vezes. Terra boa, né? Terra boa. E quando você for tocar o cavaquinho, você me convida, hein? Com certeza. Beleza? Também pra esses casos de show da vida aí. Uma hora dessa é a gente se encontra, né? Demorou. Manda um recado, pessoal. Gente, pode comprar, com certeza. Aqui é muito bom. A recepção é muito boa. E esse canal sempre façam nada. Ah, obrigado. Vou ver até um desconto agora aí. Vou seguir, você imagina. Beleza. Pessoal, um grande abraço aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, Mauro Cavaquinho. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.